Música Prepara que agora é a hora O show das poderosas que descem e rebolam Afrontam as fogosas, só as que incomodam Expulsões invejosas que ficam de cara quando toca Prepara, cê não tá mais à vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você, vai! Eu sou a pessoa que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Bado o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, mas a minha vida é louca Fica louca Prepara Música 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 Música